Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre pele e eu acho que vai ficar um pouco longo. Eu vou tentar fazer com que não, mas quando o assunto é pele, que é um assunto que eu adoro, eu acho que tem que ser bem explicadinho. Vocês sabem que fazem dois anos aí que eu tô na luta de dar uma melhorada e manter essa melhorada na minha pele. Então, nesse momento, eu acho que eu consegui reunir alguns produtos que melhoraram o aspecto da minha pele e mais ainda, esses produtos estão conseguindo deixar a minha pele bacana, tá? Mas aí, em questão assim de pele, de aparência e tal, tá bem longe do que eu quero que a minha pele fique. Mas já tá de bom tamanho, de jeito que tá. Mas antes de falar sobre produtos em si, assim ó, nenhum produto faz nada sozinho, como eu falei, é uma junção de produtos, tá? E nada aí do dia pra noite, como eu falei, são dois anos aí de luta. E mais ainda, não são só produtos de uso tópico. Desculpem pelo barulho. Normal. Então, por que não são só produtos de uso tópico? Porque tem toda a parte da alimentação, que eu cuido bastante, porque na minha opinião, pra minha pele, a alimentação, ela faz aí 60% da manutenção da pele. Os 40% fica pra um bom filtro solar e aí o restante dos produtos. E como são vários produtos que eu uso, e cada um tem a sua função importante, eu decidi fazer alguns vídeos mostrando de dois em dois produtos. Aí depois, no final, eu faço um vídeo só, mostrando a rotina de pele, como que eu uso todos. Porque eu acho que assim vai ser melhor de explicar sobre cada um. Ah, outra dúvida. Pediram muito, muito, muito pra eu falar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. As pessoas me perguntam se eu uso base, qual é a base que eu uso, tá? Então, é assim. Gente, tem um fio aqui que tá me incomodando. Eu não uso base, eu não uso filtro solar com cor ou qualquer coisa do tipo que tenha cor, que dê cor à pele, porque eu tenho alergia a produtos com cor. O ativo que faz a cor na pele me dá alergia. Então, eu não posso usar. Eu fico só no filtro solar mesmo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar dois produtos que, na minha opinião, assim, eles são o carro-chefe, que deram uma melhorada brusca na minha pele e estão conseguindo manter. Mas é como eu falo, é uma junção de produtos que eu vou estar mostrando nos outros vídeos e cada um tem a sua função importante. Não é que esses dois produtos aqui a pessoa vai usar e vai ficar com a pele muito bonita, sem mancha, lisa. Não. É uma junção. Então, vamos lá. O primeiro produto... Nossa, o fio tá me incomodando legal. O primeiro produto, gente, tem vídeo aqui no canal que é a Cápsula da Beleza. Pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, aqui na descrição. Assista o vídeo que vale a pena, tá? Aí, o frasquinho é manipulado, o frasquinho é sempre o mesmo e não tem... Né? É simples. Frasco de produto manipulado. Falando em produtos manipulados, a maioria dos produtos que eu uso são manipulados porque eu acho que fazem o melhor resultado na pele. E pra mim, sai mais em conta também. Aí, quem não conseguir manipular na sua cidade, porque eu não tenho a formulação dos produtos, quem não conseguir manipular próximo da sua casa, entra em contato comigo e aí eu dou um jeito de ajudar, tá? Então, o primeiro produto é a Cápsula da Beleza, que tem vídeo aqui no canal. A Cápsula da Beleza é um produto, assim, que eu jamais quero deixar de usar. Porque ela tem uma junção de poderosos antioxidantes, como eu explico lá no vídeo, tem todas as informações, tá? Que fez uma manutenção muito bacana na minha pele, assim, deu uma mudança brusca na minha pele, porque deixou ela lisa, clara. A função da Cápsula não é tirar mancha ou deixar clara, mas pra minha pele, sim. Eu fiquei totalmente branca. E eu lembro que foi bem no verão, assim, isso. Eu comecei a usar... Gente, eu acho que foi antes do verão, mais ou menos, eu comecei a usar as cápsulas. Eu nem lembro, porque faz muito tempo que eu uso. E aí eu sei que chegou no verão, eu tava branca. Totalmente branca. Então, assim, a minha pele deu uma clareada legal e ficou lisa, ficou firme. O que eu mais gostei da Cápsula, o que eu gosto, é que ela deixa um vício natural na pele. Ela deixa a minha pele úmida, só que sem oleosidade. Então, bacana. O segundo produto é um kit, tá? Ele é um kit... deixa eu gravar... Um kit de vitamina C. Esse kit também é manipulado e ele é assim, ó. Esse potinho gordinho é a vitamina C concentrada. Aqui ela tem cristais de vitamina C. E esse compridinho aqui é um gel clareador e rejuvenescedor. Porém, ele é mais líquido do que um gel. Como é que eu uso? De duas a três vezes por semana, antes de dormir, com a pele muito limpa, eu aplico a vitamina C cristalizada na pele, que vai fazer um peeling. Mas não é aquele peeling que é abrasivo como em uma clínica. Ele é bem menos. Aí eu aplico na pele, ele é tipo um cremezinho com os cristais dentro. Aplico em todo o rosto e pescoço também e vou fazendo fricção como se fosse esfoliar. Aí eu vou sentir sim que vai ser abrasivo pra pele. E nas primeiras aplicações a pele fica avermelhada um tanto feinha na hora da aplicação. Aí eu aplico bastante, bastante, tudo certinho. Não passo na área dos olhos, porque é muito sensível à pele. Deixo esses grânulos no rosto e aí eu venho com um gelzinho por cima. Aplico em todo o rosto e vou misturando a esses grânulos de vitamina C a fim de dissolver. Eles não vão, não vai dissolver todos os grânulos, vai ficar na pele os grânulos ainda. Mas é bem assim mesmo. Eu vou dormir assim como a pele tá. Com os grânulos de vitamina C que restou e o gel por cima. Aí no outro dia de manhã eu retiro da pele e passo muito, muito filtro solar. E na hora de retirar eu uso um sabonetezinho de enxofre líquido que também é manipulado, porque ajuda a deixar minha pele limpa. E eu lavo duas vezes depois na manhã seguinte, porque esse produto ele fica muito, muito, muito na pele. Então eu tenho que retirar bem e passar muito filtro solar. Dali uns dois dias a pele abre, sabe? Fica linda, fica uma porcelana. A pele fica realmente muito bonita. Na minha pele ficou bonita. Não sei se outras pessoas forem usar. Também não sei se vai ser o mesmo produto, né gente? Não sei, cada farmácia tem um modo de manipular esse tipo de produto. Então é o kit de vitamina C, de vitamina C cristalizada pra fazer um peeling na pele. Esse produto ele vai deixar minha pele lisa, sem linhas de expressão. Eu vou absorver muita vitamina C durante a noite. Por isso que é importante fazer durante a noite, antes de dormir. E dormir com o produto no rosto. Vai deixar minha pele lisa, clara. Então é tudo de bom. Eu tenho mais produtos pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa bacana vindo aí, gente. Tem um produto que eu uso pra fechar os poros, assim. Que pra mim tá sendo tudo de bom. E eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Então por hora, seriam esses dois. A cápsula da beleza e o kit de vitamina C. Ó, quem quer tentar procurar na sua cidade é assim, ó. É um serum concentrado de vitamina C. Com vitamina C cristalizada. E um gel clareador e rejuvenescedor. Eu espero muito de coração que você tenha gostado do vídeo. Quem tem interesse em algum produto, em saber como que consegue, informações, enfim. Manda um e-mail pra mim que a gente conversa e a gente se entende, tá? Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau.